Não consigo derrubar nada É isso né, gato é isso aqui Enquanto não tiver tudo no chão Preciso de ajuda Passar toda a porta E... Um código binário Aí não dá Olha Olha Ah, caiu a cabeça do bicho Acabou Acabou a missão Acabou a missão Acabou a missão Tá bom, vai Hum É um robôzinho É um robôzinho É um robôzinho E... Funcionou Estou livre Obrigado Não acreditei nas câmeras Um gato na cidade morta Eu... Eu não lembro o meu nome Parece que minha memória tá corrompida Fiquei preso na rede eletrônica Por muito tempo Sei que trabalhei para um cientista Que vivia aqui Por enquanto Pode me chamar de B12 É o que tá escrito na minha carcaça A cidade morta é perigosa Mas parece que você se vira bem Vamos sair daqui Siga-me Essa chave destranca a porta Disso eu lembro Deixa eu te ajudar Muito bem A bateria já tá fraca Vem aqui Você vai precisar colocar isso Os gatos quando ficam com esse negócio aqui Andam tudo esquisito, né? Olha lá A roupinha No gato Esquisito Andando Esquisito Os gatos rebaixados Aí você bota um Alguma coisa na parte de baixo do gato O gato anda Pra cima Tudo despichado pro alto Tira isso de mim Essa mochila foi projetada Para pequenos quadrúpedes Como você Tá se sentindo desconfortável? Não se preocupe Você se acostuma Digitalizei a chave E armazenei na mochila Acostumou Tem um HD Fácil Quando quiser mais informações Sobre um objeto Pode me mostrá-lo Ou para as outras pessoas Se encontrarmos alguém Agora precisamos sair daqui Ah, que legal Bem intuitivo Nossa Bangado Usar o código? Eu lacei o código? Como que liga a lanterna? Três, sete, quatro, oito Três, sete, quatro, oito Três, sete, quatro, oito Olha esse lugar Aquele elevador lá longe Eu acho que é importante Sei que precisamos subir Hum, hum Triês, sete, quatro, oito Assim,indo Três, sete, quatro, oito T tempo Sat guilt Ah, essa é a tal memória Espera, eu lembro O exterior Tem a sensação de já ter estado aqui antes Foi daqui que eu vim? Prometi alguém que iria até lá Eu prometi pra quem? Esse cartão postal, o mural foi pintado a partir dele Vamos levá-lo Então levamos Por que que eu tenho essas memórias? Como que chegaram aqui? Vamos continuar Vamos continuar Nova memória recuperada Zona segura Zona segura Ai Não Cadê? Tem alguma coisa aqui? Não tem Ai Desgraçado Desgraçado A favela Chegamos na favela